E o influenciador e ex-BBB, Adson Nery, surpreendeu a todos com uma declaração feita em suas redes sociais. No vídeo, Adbala afirma aqui que sim, beijar Vitor Hugo durante uma das festas do BBB20. Esse caso veio à tona depois de um vídeo antigo em que Vitor fala sobre o assunto viralizar na internet. Em tom de brincadeira e bem risonho, Adson apareceu em um vídeo falando que foi uma pena, que a hipocrisia não deixou que isso acontecesse. Ele ainda aproveitou para lamentar o fato de Vitor Hugo não ter percebido essa vontade dele antes. Vitor Hugo